A vida na Terra inclui testes, provações e tribulações. E algumas provações que enfrentamos na vida podem ser muito dolorosas. Sejam enfermidades, traição, tentações, a perda de um ente querido, catástrofes naturais ou outras adversidades, a aflição faz parte de nossa vida mortal. Muitos se perguntam por que precisam enfrentar certos desafios tão difíceis. Sabemos que uma das razões é a de testar a nossa fé para ver se faremos tudo o que o Senhor nos ordena. Felizmente, a vida na Terra é o cenário perfeito para enfrentar e passar nesses testes. Mas essas provações não são apenas para nos testar. Elas são de importância vital no processo de obtenção da natureza divina. Se lidarmos devidamente com essas aflições, elas serão consagradas para nosso benefício. O Elder Orson F. Whitney disse, Nenhuma dor que sofremos, nenhuma provação por que passamos será em vão. Tudo o que sofremos e tudo o que suportamos, particularmente se o fizermos com paciência, edifica nosso caráter, purifica-nos o coração, expande nossa alma e nos torna mais ternos e caridosos. E é por meio da dor e do sofrimento, do trabalho árduo e da labuta, que obtemos a educação que aqui viemos receber. Recentemente, um menino de 9 anos foi acometido de um raro tipo de câncer ósseo. O médico explicou o diagnóstico e o tratamento, que incluía meses de quimioterapia e algumas cirurgias de grande porte. Ele disse que seria um período muito difícil para o menino e sua família, mas depois acrescentou. As pessoas me perguntam, serei o mesmo depois que isso terminar? Eu lhes digo, não, você não será o mesmo. Será muito, muito mais forte. Será muito fabuloso. Às vezes, pode parecer que nossas provações se concentram em certos aspectos de nossa vida e de nossa alma, com os quais menos pareciamos ser capazes de lidar. Como o crescimento pessoal é um resultado esperado desses desafios, não deveríamos nos admirar que essas provações possam ser bem pessoais, quase guiadas a laser para nossas necessidades e fraquezas específicas. E ninguém está livre disso, especialmente os santos, que se esforçam para fazer o que é certo. Alguns santos obedientes podem se perguntar, por que eu? Estou tentando ser bom. Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? A fornalha da aflição ajuda a purificar até os melhores santos, calcinando as impurezas de sua vida e deixando restar o ouro puro. Até os minérios mais ricos precisam ser refinados para remover impurezas. Ser bom não é bastante. Queremos tornar-nos como o Salvador, que aprendeu ao sofrer todo tipo de dor, aflição e tentação. A trilha Crimson, no desfiladeiro de Logan, é um dos meus passeios favoritos. A parte principal da trilha serpeia pelo alto de elevadas escarpas calcárias, de onde temos uma bela vista do desfiladeiro e do vale abaixo. Mas não é fácil chegar ao topo das escarpas. A trilha ali é uma subida constante, e pouco antes de chegar ao topo, o alpinista se depara com a parte mais íngreme da ilha, onde a vista do desfiladeiro fica oculta pelas próprias escarpas. O esforço final vale imensamente a pena, porque depois de chegar ao topo, a vista é de tirar o fôlego. O único modo de contemplar aquela vista é fazendo a escalada. Um padrão nas Escrituras e na vida mostra que muitas vezes os testes mais tenebrosos e perigosos vêm imediatamente antes de acontecimentos extraordinários e de imenso crescimento pessoal. Após muitas tribulações, vêm as bênçãos. Os filhos de Israel ficaram encurralados diante do Mar Vermelho antes de ele se abrir. Néfi enfrentou perigos, a ira de seus irmãos e vários fracassos antes de poder obter as placas de latão. Joseph Smith foi subjugado por um poder maligno tão forte que parecia estar destinado a uma completa destruição. Quando estava prestes a se entregar ao desespero, ele se esforçou para invocar Deus e naquele exato momento recebeu a visita do pai e do filho. Frequentemente os pesquisadores enfrentam oposição e tribulação quando estão prestes a ser batizados. As mães sabem que os desafios do parto precedem o milagre do nascimento. Vez após vez, vemos bênçãos maravilhosas logo após grandes provações. Quando minha avó estava com aproximadamente 19 anos, foi acometida de uma doença que a deixou muito mal. Mais tarde ela disse, Não consegui andar, meu pé esquerdo ficou todo deformado depois de eu passar vários meses na cama. Os ossos estavam frágeis como uma esponja e quando tocava o pé no chão, era como se tivesse tomado um choque. Enquanto estava confinada ao leite e no auge de seu sofrimento, ela recebeu e estudou folhetos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Foi convertida e mais tarde foi batizada. Muitas vezes, um desafio pessoal ajuda a preparar-nos para algo de vital importância. Em meio aos problemas, é quase impossível ver que as bênçãos reservadas são muito maiores do que a dor, a humilhação e o sofrimento que estamos vivenciando no momento. Toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. É interessante notar que Paulo usa o termo leve tribulação. Isso foi dito por alguém que tinha sido espancado, apedrejado, que sofreu um naufrágio, foi aprisionado e sofreu muitas outras provações. Mas, em comparação às bênçãos e ao crescimento pessoal que teremos no final, tanto nesta vida quanto na eternidade, nossas aflições são verdadeiramente leves. Não buscamos testes, problemas nem tribulações. Nossa jornada pessoal pela vida vai nos provar a medida certa para as nossas necessidades. Muitas provações são apenas uma parte natural de nossa existência mortal, mas desempenham um papel muito importante em nosso progresso. Quando o Ministério Mortal do Salvador chegava ao fim, ele passou pela provação mais difícil de todos os tempos, o incrível sofrimento no Getsemane e no Gólgota. Isso precedeu a gloriosa ressurreição e a promessa de que todos os nossos sofrimentos serão um dia eliminados. Seu sofrimento foi um pré-requisito para o sepulcro vazio da manhã de Páscoa e para a nossa futura imortalidade e vida eterna. Às vezes, queremos ter crescimento sem desafios e desenvolver forças sem nenhum esforço. Mas o crescimento não pode vir quando seguimos o caminho fácil. Compreendemos claramente que um atleta que não se submete a um treinamento rigoroso jamais se tornará um atleta de nível mundial. Precisamos tomar cuidado para não nos ressentirmos exatamente com as coisas que vão ajudar-nos a adquirir a natureza divina. Nenhuma das provações e tribulações que enfrentamos estão além de nosso limite porque temos acesso à ajuda do Senhor. Podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Depois de recuperar-se de graves problemas de saúde o elder Robert D. Hales contou o seguinte na Conferência Geral Em poucas ocasiões disse ao Senhor que havia certamente aprendido as lições a serem aprendidas e que não seria necessário que eu passasse por mais sofrimento. Essas súplicas parecem ter sido em vão porque me foi mostrado com clareza que esse processo de purificação e testes deveria ser suportado no tempo do Senhor e a maneira dEle. Aprendi que eu não estaria só a enfrentar essas provações e reveses mas que anjos protetores me amparariam e de fato algumas pessoas eram quase anjos em forma de médicos enfermeiras e acima de tudo minha amada companheira Mary em alguns momentos quando o Senhor assim desejou fui consolado com visitas de hostes celestiais que me trouxeram consolo e tranquilidade eterna em minhas horas de necessidade. Nosso Pai Celestial nos ama e sabemos que aqueles que confiaram em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições e serão elevados no último dia. Em vez disso queremos que o Senhor nos diga nós queremos mais quando chegarmos no dia do juízo que alguém nos diz bem está terminou em vez disso queremos que o Senhor diga bem está servo bom e fiel adoro essas palavras de Paulo quem nos separará do amor de Cristo a tribulação a angústia ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada não mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou sei que Deus vive e que seu filho Jesus Cristo vive também sei que por meio da ajuda deles podemos tornar-nos mais do que vencedores das tribulações que enfrentamos nesta vida podemos tornar-nos semelhantes a ele em nome de Jesus Cristo amém Deus abençoe como si Deus abençoe amém 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 O que é isso?